Oi gente, então, hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra mim e que, não sei, eu tô muito animada e é meu grande projeto desse ano de 2018, daqui pra frente na verdade que é contar pra vocês que eu virei fotógrafa finalmente Como assim, Marina, tu virou fotógrafa? Bom, é que antes eu sempre amei fotografia, obviamente, como vocês sabem aqui no canal sempre tirei fotos, mas nunca profissionalmente e também nunca tentei tirar fotos profissionais, sabe? Nunca cobrei, nunca convidei amigos e pessoas pra eu tirar foto e, enfim, nunca fiz eventos nem nada Então, eu era só uma pessoa que gostava de fotografia, né? E continuo sendo essa pessoa, só que agora eu quero transformar esse hobby em um negócio Então, eu criei um Instagram, um Facebook e um site com o meu portfólio onde, nesses lugares, eu só posto o meu trabalho como fotógrafa mesmo Então, são fotos que eu quero mostrar pros meus potenciais clientes que eu quero que eles vejam o que eu posso dar pra eles, né? Como um serviço, como um produto E o tipo de fotografia que eu quero fazer O tipo de fotografia que eu mais gosto de fazer é fotografia retrato É realmente fotografar pessoas Esse é, assim, o meu amor É o que eu sempre amei fazer Obviamente que eu amo fotografar paisagens também, assim Mas, pessoas é o que eu mais amo fotografar na vida, assim Pra mim, se tiver uma paisagem com uma pessoa nessa paisagem inserida ali É tipo a foto ideal Porque tem um lugar maravilhoso e tem uma vida vivendo naquele lugar Ou absorvendo tudo que aquele lugar tem pra dar Então, o que hoje eu faço são ensaios e também fotografia de lifestyle, enfim Porque eu acredito que toda fotografia, hoje em dia pelo menos Ou no meu olhar, ela é uma fotografia lifestyle Se tu vier me contratar, querer o meu serviço de fazer um ensaio fotográfico Seja em casal, feminino, família, masculino, o que for Eu vou tratar isso como uma fotografia de um momento Uma fotografia de estilo de vida Então, saber quem tu é, o que tu espera daquela foto E, mesmo que, às vezes, com fotos mais posadas Mostrar um estilo de vida a partir dessas fotos, sabe? Eu acho que isso que torna as fotos únicas e mágicas, assim Então, eu criei um site, como eu disse pra vocês Porque eu decidi que eu queria mostrar, né, todo o meu trabalho Tudo que eu já tinha feito, as fotos que eu achava, considerava boas E mostrar ali ter um lugar mais sério Pra demonstrar que eu tô levando isso a sério mesmo E pras pessoas poderem ver mais o meu trabalho E também entrar em contato comigo via e-mail Mas eu não queria ficar de fora das redes sociais Então, eu também criei um Instagram Se tu ainda não me segue lá e gosta de fotografia Ou se interessa pelo meu trabalho É marigomesfotografia Me segue lá Criei esse Instagram porque eu tenho noção De que muitas pessoas procuram fotógrafos pelo Instagram E eu acho que é uma ótima maneira de conhecer melhor o teu público Conhecer melhor o teu cliente, no caso E também de conhecer outros fotógrafos Que é uma coisa muito, muito importante Eu acho que quando a gente tem a opção de ajudar outra pessoa A gente deve ajudar Acho que ninguém consegue ir longe sozinho Então, todas as pessoas que são hoje bem-sucedidas Podem ter certeza que eles tiveram ajuda em algum momento Então, isso é muito importante, né Ter essa networking assim E também uma página no Facebook Pra também estar dentro do Facebook Porque também existem pessoas que procuram fotógrafos pelo Facebook E ser mais uma forma de mostrar o meu trabalho E aí, eu queria anunciar isso pra vocês Falar pra vocês me seguirem lá nessas redes Me mandarem e-mail se tiverem interesse Em fotografar comigo, né Em fazer algum ensaio, alguma coisa O meu foco na fotografia, né O meu objetivo, assim, de um dia poder chegar a isso É casamento É fotografar casamentos Porque, primeiro, sou apaixonada por casamentos Acho um momento muito bonito, assim E também porque envolve pessoas Envolve um ambiente bonito Envolve um clima gostoso Então, eu tenho muita vontade de fotografar casamentos E destination wedding, né Então, assim, viajar Poder viajar tirando fotos Poder viajar documentando momentos Casamentos, ensaios, viagens Mas, enquanto esse momento não chega Eu fico nos ensaios Fico no lifestyle Enfim, na fotografia de viagem Então, se tu tem algum interesse em me contratar Quer fazer algum ensaio comigo Não se preocupa Pode mandar um e-mail Mandar uma DM no Instagram Lá, pelo meu Instagram de fotografia Ou pelo Facebook Que eu vou te mandar um orçamento Eu, né, sou de Porto Alegre Então, se tu for de Porto Alegre também Ou região E, claro, se tu for de outro lugar E quiser me chamar pra ir aí Eu vou ficar muito feliz também Enfim, não se esqueçam De me seguir lá no Instagram Pra me ajudar a divulgar o meu trabalho lá Pra me ajudar nesse início da fotografia Que não é fácil, gente Então, me segue no Instagram Curte a minha página no Facebook Dá uma olhada no meu site também E se tu se interessar pelo meu trabalho Pode mandar uma mensagem pra mim Que eu vou responder com todo amor e carinho E é isso, gente Um beijo e até mais Tchau!